Pronto, agora sim, estamos online, vamos ver, vamos ver, vamos ver, geralmente eu gosto de esperar um pouquinho do começo porque o pessoal vai chegando, demora um pouquinho, vão se arrumando, mas desde já deixo aqui o meu boa noite para quem estiver chegando, peço para que deem um oi aí no chat, para a gente saber que vocês estão por aí a gente não está falando com o escuro, com o vazio, digam oi aí e quem for assistir essa entrevista depois deixo aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você for assistir esse vídeo essa entrevista, para ser mais exato, que é uma das entrevistas especiais que eu faço aqui no canal já tive a oportunidade de fazer outras entrevistas anteriormente e hoje estou aqui com o Franklin Folha do Outono foi uma indicação do Bailson Santos, que fez altíssimas recomendações para chamar esse cara para compartilhar aqui um pouco da vida dele em torno do RPG e os três temas principais para conversar com ele que eu posso dizer já para vocês, que vocês estão vendo aí na telinha, que são os grupos de tradução de livros de Mundo das Trevas, o personagem Coronel Andrew Bates, conhecido como Folha do Outono e o trabalho que ele teve de escrever um RPG par romance cujo título é O Garoto que Contava Estrelas e é sobre isso que nós vamos conversar, galera, aqui com o Franklin que essa entrevista, segundo o Franklin pediu para a gente fazer, é para seguir num ritmo de bate-papo ele vai relatando as histórias dele e eu vou encaixando minhas curiosidades, minhas dúvidas, não é isso, Franklin? É, e eu agradeço por ter acolhido a sugestão, pois isso me deixa menos nervoso Fique nervoso não, aqui a gente não faz, como é que se diz, qual é aquele desafio dos ossos, esqueci o nome? Quebra de ossos Quebra de ossos, a gente não faz quebra de ossos aqui, aqui é só confraternização porque eu sou filho de gai, eu sou filho de gai, eu prefiro confraternizar, buscar o equilíbrio Pergunta logo de cara Algure tribo Olha só, essa pergunta é complicada, porque quando eu comecei a traduzir no Fisomem eu me identificava muito com o Fiana, com a tribo Fiana Mas, dentro do Nação Garou, eu tive a oportunidade de traduzir todos os livros de tribo Eu fiz parte da tradução de todos os livros de tribo Quando você lê a versão da história de cada um, é bem diferente quando você lê a versão que eles têm, os fatos Então, depois que isso aconteceu, eu fiquei sem tribo Porque eu percebo que todas elas, no fundo, têm uma razão Têm os seus motivos para serem o que são Então, eu acabei não tendo tribo Mas, sempre, sempre, todos os orgulhos, eu sempre tive um carinho especial pelo galeado, pelo Luz de Bosa Olha Sempre Show Quer dizer, eu devo ter dançado por todas as tribos, mas nunca renunciei ao tal orgulho O orgulho sempre batendo no coração, assim Sempre, Luz de Bosa Eu vou aproveitar e perguntar O que você, olhando para si, se identifica com os Galiardi? Tu pode detalhar um pouquinho? Eu acho que é pela parte mais lúdica Porque eu, como hoje eu sou advogado E quando a gente escreve uma peça A gente tenta conquistar o leitor, o juiz, o desembargador E você narra a descrição do fato De uma maneira a prender a atenção Então, você quer contar o feito da maneira mais épica ou mais trágica possível A depender do direito que você esteja defendendo Para você conquistar essa atenção Então, essa parte lúdica E ao mesmo tempo, eu tenho essa... A minha fúria ali deve ser 4, né? Para ser Galiardi Então, eu não tenho... Eu diria que eu não tenho uma fúria para ser Auron Mas 4 está bom Está ótimo Apesar da calma aparente Boa, show de bola Bom, agora Feita essa introdução Só para descontrair Já estabelecer o clima Em que a gente vai fazer esse bate-papo Essa entrevista barra bate-papo Vamos começar E eu quero começar pelos trabalhos Dos grupos de tradução de livros De Mundo das Estrelas Cara De onde surgiu isso? Por que começar esse trabalho Que posso dizer que é árduo Que eu também gosto de brincar De traduzir livro Como foi? Conta aí para a gente Olha Teve um... Tinha um fórum de RPG Que eu não lembro o nome agora Até porque hoje eu tenho 40 anos, né? Eu tenho idade de ser Pai da metade do pessoal Aí dos grupos Hoje em dia Então Tinha um fórum Eu não lembro agora qual era E nele eu conheci Duas pessoas Que foi Ciro Que eu lembro do nome dele Ciro Inclusive ele é de Pernambu E conheci também Adriano Adriano é de Minas Gerais Ele assina como René Montserrat E ele... A gente começou a conversar Se estreitou a relação Aí Ciro mostrou um trabalho Vindo de um grupo chamado PFP Que era Personal Free Publications Um negócio assim Algo assim Minha pronúncia é bem tabajara E... Essa turma do PFP Havia traduzido O Rave Primeira Edição E para mim naquela época Isso teve um impacto Porque eu estava Bem numa onda Bem apariçada Bem Rave Eu ainda não tinha Entre aspas Despertado Começava a gostar de Mago Aí Numa conversa De nós três A gente pensou Por que não A gente empreender por aí Então a gente traduziu O Mago Companheiro do Narrador Com outras duas pessoas Inclusive Na assinatura Do Mago Companheiro do Narrador Na parte dos agradecimentos Está lá Não está Folha do Outono Está Ferreira das Almas Que era A alcunha que eu usava Naquela época E daí deu certo Foi um livro curto Tem 100 páginas Aproximadamente Para quem não conhece O Mago Companheiro do Narrador É como se fosse um anexo Algo que não deu Para caber No livro original Eu aprendi Que os livros lá Nos Estados Unidos Tem um limite de página Passou desse limite Aí parece que custa mais caro Alguma coisa do tipo Tem um diferencial Então Os livros da edição realizada Tinham que ter Até tantas páginas O que não coubesse Ia para o Companheiro do Narrador Tanto é que Todos os três livros Lobisomem Vampiro e Mago Tem um companheiro Do Narrador Revisado Aí depois que esse Deu certo A gente começou A traduzir Outras coisas Surgiu interesses De jogador De vampiro De lobisomem E aí começa A árvore genealógica Dos grupos de RPG As pessoas falam muito No Nação Garou No movimento anarquista E no Rô Côncio Mas eu nunca deixo De citar Tudo Nasceu Do PFP Se não fosse o PFP Para ter exemplo Nenhum desses outros Dificilmente esses outros Existiriam O exemplo A semente Chama-se PFP Que traduziu O Aparição Primeira edição Show de bola Bacana Tu comentaste ainda agora Da recepção Muito positiva De pessoas Inclusive Procurando vocês Para provavelmente Falar de futuros Projetos De tradução Tu pode detalhar Um pouco Dessa recepção Como é que foi A reação Do pessoal Pegando os primeiros Trabalhos de vocês Quando saiu O Mago Companheiro Narrador Aí Outras pessoas De outros cenários Vieram Rapaz Vocês vão traduzir Vampiro Vocês vão traduzir Lobisomem Vocês vão traduzir Xenjo E por aí vai Aí Como eu estava Muito animado Com a notícia De que A partir do nosso trabalho Mais pessoas Iam ter Acesso A livro Jogar Porque Como eu disse antes Eu estava muito Numa vibe Aparição Então assim Eu sofri muito Com a falta de jogador Até para conversar Porque o livro Só existia em inglês Então Pensando nisso Eu imaginei Rapaz Se mais pessoas Tiverem acesso A livro Com mais pessoas Eu poderei conversar Então assim Partiu de um ponto De vista bem egoísta Eu pensei em ter Mais pessoas Para conversar Assunto Então Então o que é que eu fiz Para não sair Do trilho De Mago A gente fundou O movimento anarquista Foi o segundo a sair Se vocês observarem No movimento anarquista Na parte de assinaturas Tem um tradutor Que assina Com Com o apelido De Lucita Sou eu Olha que legal Então assim Para Eu não queria Que eu não queria Assim Diversificar muito Então se eu Usasse um apelido Seria mais fácil Eu desaparecer Caso fosse necessário Né Ó Pessoal Não dá mais Falou Tchau Vou continuar lá Com o Conso Né Então eu usei Um apelido Diferente É E Folha do Outono Foi primeiro Usado Num livro Do Nação Garou O Globo Também Pela mesma razão Se eu precisasse Sumir com alguém Como todo mundo Só se conhecia Pelo MSN Era só dar um sumiço Lá no e-mail Da pessoa Pronto Sumiço Desse apelido Com o passar do tempo Eu vi Que É Que assim Que mais pessoas Estavam jogando Os grupos de tradução Estavam Chegando mais gente Então Eu Eu dei um sumiço Nesses outros apelidos Mas de uma maneira honrosa Né É Falei Ó Regra das Almas Sou eu Lucita Sou eu também Folha do Outono Sou eu também E vocês podem contar Comigo E daí em diante É Eu tava traduzindo Simultaneamente Livro de Mago Vampiro E Lobisomem Bom Eu tava na faculdade Né Eu tinha muito tempo Naquela época Eu não tinha Não tinha filha Não tinha trabalho Então Tinha tempo sobrando Então Esses três projetos Foram os que mais Prosperaram Sem dúvida Sem dúvida Eu acho que Quando eu saí Do Nação Garou Eu tinha mais que 30 livros Tinha 34 Ou 32 livros A próxima da vida Caramba Então Então Digamos assim Que o PFP É o Caim Dos grupos De tradução É a primeira geração Aí nós temos Na segunda geração O Côncio Nação Garou O movimento anarquista Né Os antiluvianos E Daí pra frente Nós vamos ter O Flames Escriptum De Demon O Arcade Antim Que eu participei também Inclusive Participei de um livro Irônico Né Que é o O Povo Autonal Teve também O O Dicto Morton Que eu participei também Da tradução Inclusive Do Segundo edição Não poderia Deixar de participar É Esses são os da terceira geração Mas daí pra frente Grupos de De Gump's D&D Começaram a surgir E eu sabia Que ali Pessoas assim Que não tinham Domínio do inglês Aquilo não seria mais Uma barreira Pra que essas pessoas Tivessem acesso A todo o material Que jogassem E se divertissem Sobretudo Né RPG É mais que você Seguir um livro de regras É você se divertir Perfeito Cara Deixa eu ler aqui Alguns comentários O Senhor dos Fatos Mandou um Colé Folha do Outono Nem deve se recordar De mim Época de Gorkut Tu lembra Do Senhor dos Fatos? Senhor dos Fatos Eu não lembro de você Mas Eu fico satisfeito Você tá aqui Acompanhando Essa entrevista Com o Diego Comigo Mas Não fique triste Eu Hoje eu tenho 40 anos Eu já entro Pela porta da frente No ônibus Então Eu esqueci De muita coisa Que aconteceu Naquela época O Goffmate Escreveu Fala Folha Fala Hagabashi Esse cara Que traduziu A primeira edição É meu herói Olha aí Goffmate Ele Ele Fez parte Também Do Grupo De Victor Morton Que traduziu Rafe Ele foi o coordenador Do projeto Inclusive A gente passou Muitas madrugadas Tentando Traduzir A gente primeiro Criou um glossário Pegou todos os termos Do cenário De aparição E a gente Quebrou muito A cabeça Porque Tem termos Porque como em aparição Tudo é soul Então tudo é alma Então tudo é phantom Spirit Rafe Ghost Então Em português É tudo fantasma É ghost Phantom Rafe É tudo fantasma Então assim A gente A gente lutou muito Para criar um glossário Aí depois desse glossário Começou a tradução Do Rafe Segunda edição Que foi concluída Eu acho que eu traduzi Uma parte dos Arcanoi Salvo engano Mas Golfman Foi um herói Porque A aparição Sempre Foi um cenário Com poucos jogadores E ele sempre Foi resistência Com certeza Teve um único Jogador aqui Em Belém Que inclusive Ele é um dos Maiores promotores E pioneiros De RPG Que é o Paulo Daniel Mado O final do Paulo Que Deus o tenha Lá em cima Ele carregava O Rafe dele A tirar colo Para onde ele ia Porque ele estava Tão encantado Com o jogo E realmente O jogo é fantástico Ele estava Tão encantado Que ele meio que Pregava Para a galera Jogar com ele Porque como você Está relatando Era difícil demais Encontrar alguém Que conhecesse E topar Conhecesse um pouquinho E topasse jogar Porque o hype Do vampiro Lobisomem Até mago Era tão intenso Que os demais Ficavam meio que Sombreados Conta aí Essa tua agonia De achar jogadores Para jogar Rafe É Quando eu conheci O cenário Foi um encontro De RPG Em João Pessoa Naquela época Eu morava No interior do estado E eu tinha Essa coisa De querer conhecer Os cenários De um das trevas Eu comecei O primeiro que eu joguei Foi lobisomem Inclusive Eu lembro até hoje Porque assim Foi a minha primeira Sessão de RPG Foi com lobisomem Eu era um mandarim Do asfalto Galeard E o nome Da nossa matrilha Era Los Locos Então Achei que existia Para causar desordem Claro que A gente Não foi tão fiel Ao cenário Mas a gente Se divertiu Para caralho Então assim Aí Quando eu comecei A conhecer Os outros cenários E ter uma afinidade Ou outra Por um grupo Ou outro Comecei a jogar Vampiro Depois Aí por último Comecei a jogar Mago Só que Primeira vez Que eu joguei Mago Eu joguei com A pau de Dierves Não gostei Do cenário Como um todo Não gostei O que é curioso Porque hoje Tudo mudou Da água Aí foi no encontro RPG Que eu conheci Rafe E dali Eu fiquei encantado Com o cenário Porque ele Cria Um cenário De pós-vida Que é Ao mesmo tempo Completamente Diferente De todas As religiões Que a gente tem Como ele Carrega traços Da maioria Delas Porque No Rafe Tem a ideia Da transcendência Que no fundo É o paraíso Que o vale É um equivalente A isso Os ideais A doutrina Para você Se reconciliar Com sua sombra Aquilo é Nebulismo E psicanálise Jungiana Só isso mesmo Então Eu achei muito interessante Por conta disso Só que Gostar Para mim Não era suficiente Porque eu não tinha Nenhum Jogador Voltei Para João Pessoa Saí de João Pessoa Do encontro Voltei Para a minha cidade natal Que era Patos No interior Com o livro na mão Paguei horrores Nesse livro Na época Eu paguei Eu acho que foi 120 reais Lembro Mas não tinha Ninguém para jogar E eu fazia Como esse seu colega Eu carregava o livro De baixo Para cima e para baixo Mas Eu lia Achar o massa Mas o pessoal Com quem estava jogando Minha cidade Minha cidade Ainda estava Germinando Na RPG Ninguém havia se interessado Ainda Então Eu compartilho Da boa Com o rapaz Saquei Saquei Três Rapidinho Meu filhão Fica só nós dois Aqui em casa Aí eles Vem fazer a checagem Do que tem que fazer Durante a noite Tomar banho Escovar o dente Se preparar Perfeito Vamos lá Agora eu estou curioso Sobre as dificuldades Desse trabalho Que eu considero árduo De traduzir os livros Que por que não dizer Por amor Porque a tradução é por amor Você prepara tudo Dificilmente ganha alguma coisa Por isso E entrega para a comunidade Usufruir Como tu falaste Um dos prazeres primários É ter o prazer De estar entregando O material Para alguém Que não teria Se fosse o contrário Se não tivesse Quem traduzindo Essa pessoa Jamais teria Acesso a ela Você pode falar Das dificuldades Que foram Ter que fazer Esse trabalho Durante todo esse tempo? Olha A maior dificuldade Sempre foi Reunir pessoas Que acreditassem Que tivessem Os mesmos valores Que a gente Muitas pessoas Na época do Orkut Como O senhor Dos fatos Colocou Eu não queria nem Que ele lembrasse Que eu sou Na época do Orkut Isso denuncia Mais e mais A minha idade O principal problema Era conseguir As pessoas Iam na comunidade Perguntar Vocês vão traduzir O livro X Vocês estão pensando Em traduzir o livro Y E assim A gente sempre Pegava no pé Você não gostaria De ajudar E a gente fazia Qualquer negócio Olha Se você puder Ler O livro Só ler O trecho Traduzido Em busca De erros De ortografia Para nós Já é uma vitória Até isso Não era uma revisão Inglês Português Era uma revisão Português Português E mesmo assim Faltavam pessoas Então O principal problema Sempre foi esse Dos projetos De RPG De tradução O mais exitoso Foi na São Garou E às vezes Teve um momento Só na nossa história Que a gente Tinha pessoas Sobrando Então a gente Foi capaz De conduzir Três livros Traduzindo simultaneamente Não é Aí foi uma época Que tinha tanta gente Traduzindo Tanta gente Traduzindo Que Eu saí da tradução E passei a Diagramar os livros Porque tinha Tradutor demais E não tinha Um diagramador fixo Certo Então Mas foi uma época Assim Foi um raro Período de chuva Mas a nossa dificuldade Sempre foi Encontrar pessoas Que quisessem Doar uma porção Do seu tempo Para algo Que é maior Que elas Hoje O nosso A gente está vivendo Um momento aqui Que é a prova Isso que eu vou falar E você Uma porção Do tempo Que você doa Para uma outra Coisa Você não tem Dimensão Do quanto Ela reverbera Na história A gente está falando Aqui de livros Eu estou Tem um deles Aqui que eu estou Aberto De 2010 Então a gente Está falando De 11 anos De coisas Que reverberaram Pessoas jogando Eu vejo pessoas Com ele impresso Andando com ele Impresso E o pessoal Tem o maior cuidado Imprime Com uma capa E plastifica a capa Ou então imprime Com capa dura Tem um cara Que faz um trabalho Belíssimo com capa Que é o encadenador Tem um instagram Ele é o encadenador Acho que ele é daqui De recife E o pessoal Imprime E imprime Inclusive As últimas folhas Que são as palavras Finais Dos tradutores Os agradecimentos E eu percebo Que quando você Gasta um pouquinho Mais de tinta Para imprimir Quatro Cinco folhas De agradecimentos Que não tem nada a ver Com o livro Que você está traduzindo Ali Você demonstra Respeito Pelas pessoas Que traduziram E eu fico A minha satisfação Primeira satisfação É essa De ver mais pessoas Jogando Segundo É de ver Que as pessoas Não só imprimem o livro Mas imprimem Também os agradecimentos Que para mim É a maior prova De respeito É essa Show de bola Cara O senhor Dos fatos Escreveu alguma coisa Aqui Que eu me identifiquei Ele escreveu o seguinte Me lembro Inclusive Tinha uma galera Que enchia o saco Tinha quem exigia A tradução Como se fosse Serviço pago Eu Já tive a oportunidade De traduzir o Geena Eu te falei Da agora Antes de começar O vídeo E Compartilhei com algumas pessoas Eles ficaram Sabendo Que eu tinha traduzido O Geena E leram Aí teve um Que teve a perturância De dizer É Guarraga Tu podia ter feito melhor Aí eu respondi Para ele Então por que Tu não traduziste Caramba Já te entreguei Gratuitamente Só para você Se a gente ainda está reclamando Vocês lidavam Com esse tipo De comportamento O tempo inteiro O tempo inteiro Mas No início A gente se estressava muito A gente era muito A gente era muito imaturo Todo mundo adolescente Estava começando a vida ali Então às vezes A gente ficava chateado Descontava Expulsava da comunidade Agia de formas Realmente Imaturas Claro que Em decorrência da idade Da idade da gente A gente estava ali Uns 20 e poucos anos Mas a gente lidava muito Com isso Às vezes A gente comprava A pilha E Por exemplo Eu vou citar um exemplo Aqui bem bacana Tem um livro Deixa eu ver Eu acho que é O Guia dos Jogadores Garou Da terceira edição É Guia dos Jogadores Dos Garou Da edição revisada Havia Eu lembro Até hoje Que havia Uma pilha Muito forte Para a gente Entregar o livro Em 2009 E Esse livro O pessoal Ficava cobrando Tem que sair esse ano Tem que sair esse ano E era uma Pressão que vinha Das pessoas Das pessoas Que não faziam Absolutamente nada E Esse foi O último livro Que eu comprei Pilha Tanto é Que se vocês Olharem Nos agradecimentos Desse livro Vão perceber Que ele foi lançado Dia 31 de dezembro De 2009 E eu terminei De diagramar Comendo Jantando Caramba Eu estava na casa Da minha mãe Em Patos Minha namorada Estava lá também Estavam nós três E eu estava com um prato E com um notebook Na mesa Terminando de diagramar Esse livro Para esse livro Sair em 2009 Então é que A data de A gente começou A colocar a data De publicação De liberação Depois vocês olham Aí e confirma Que a data De sair De entrega De ele é 31 31 de dezembro De 2009 E eu ainda desejo Um feliz 2010 Nos agradecimentos Justamente por isso Mas tinha isso também É Aqui Estou com ele aberto Foi o nosso 23º trabalho Concluído Em 31 de dezembro De 2009 E além de diagramar Traduzir a introdução Capítulo 3 4 5 E olha que eu não gostava Do lobisomem Nessa época E aí Traduzir Pode crer Franklin Seguinte Já estou aqui Com olhos Para a gente passar Para a história Do Andrew Bates Seu folha do outono Gostaria de Adicionar mais Algum relato Sobre esse período Dos grupos de tradução Antidenticular Não Eu acho que o mais importante Sobre os grupos de tradução Que a gente tem sempre Que lembrar É do BFP Não adianta Falar do Nação Garou Não adianta Falar do Movimento Anarquista Nação Garou Está em uma fase Ótima Está publicando Material Para o Histórico É da Esvaldo Mas Todo Todo projeto Ele tem O seu Clímax O seu A sua Sua fase Bacana O seu ápice Mas não dá Para falar De nenhum Deles Sem antes Falar do PFP Então eu sempre Gosto de deixar Isso bem claro Que a raiz De tudo Está nesse grupo Que traduziu O Aparição Primeira edição O PFP Perfeito Está aqui Feito o registro Vamos agora Partir para a história Desse icônico Personagem Que foi carinhosamente Chamado de Folha do Outono Conte Como foi o nascimento Desse personagem Olha Em 2001 Eu estava entrando Na minha primeira Graduação Estava conhecendo O Mago Também A gente pegou Uma greve Que durou Oito meses E A gente começou A jogar E do Nessa Nessa Nesse Arco Nessa História De Mago Tinha Um Um Vou nem dizer Que ele era Ele não era Ele era NPC Ele era Meio Wildcard Ele fazia as coisas Do jeito que ele achava Certo Ele não poderia ser Classificado Nem como Um herói Protagonista Dos jogadores Nem como Um antagonista Ele não tinha Um comportamento De vilão Ele tinha um comportamento De alguém que fazia O que ele achava Certo Se lasca E quem se lascasse E Ironicamente As pessoas Começaram a gostar Desse personagem Às vezes Sendo prejudicado Por ele Mesmo assim Passaram a ter Essa estima Esse respeito E As pessoas Perguntavam muito Não, mas ele Fazia perguntas A respeito Do personagem E pra não Fugir da coerência Eu precisava Anotar E eu anotava Se eu falasse Que ele era Que ele era Treinado Em Em procedimentos Que usa a mente Por exemplo Eu anotava Porque na próxima sessão Se eu fosse cobrado Estava lá escrito Eu não ia esquecer Ninguém problema E Como era a minha primeira Mesa Que eu estava narrando Eu escrevia Muito Apesar de boa memória Eu escrevia muito Mas eu sempre Fui péssimo com o nome Tanto é que Quando o pessoal Perguntou Como é o nome Desse cara Aí eu abri a página Que tem os créditos Da edição Da publicação Do Mago Revisado E meti o dedo Assim aleatoriamente E caiu Andrew Bates Se vocês olharem Vai ver que na página Dos créditos Do Mago Revisado Tem Andrew Bates Como Eu acho que ele é Um dos autores Ou Ele é Um dos responsáveis Pela arte Um ou outro Então foi assim O nome foi escolhido Dessa maneira Completamente aleatória Eu meti o dedo E Caiu Andrew Bates Ficou Andrew Bates E a história Foi crescendo As pessoas faziam Mais e mais Pesas Quando deu Além de 2005 Eu vi que eu tinha O caderno já estava Pequeno demais Então eu passei a organizar De forma cronológica A história dele E Depois que eu comecei Que eu terminei Essa organização Acho que em 2009 2008 Aí eu vi que eu tinha Praticamente um livro Daí pra frente Foi só Procrastinando Trabalho Eu entrei na segunda faculdade Aí começam Uns relacionamentos Mais sérios Trabalho Boletos Boletos com o meu nome Pra pagar Que é o que dá medo Quando o boleto Vem no nome da mãe Não tem problema Mas quando vem o seu nome Aí você já começa A pensar direito Aí você vai procrastinando Aí quando foi agora No início da pandemia Passando mais tempo em casa Foi quando eu coloquei Os dois pés no chão E não Vamos terminar agora Aí terminou Terminou 140 páginas Ainda em A4 Não sei como é que vai ficar O formato do livro Mas terminou com 140 páginas São 11 contos Que narram a história De um ex-tecnocrata É um cara que começa Como tecnocrata Mas ele descobre Que ele tem uma herança Uma herança mística Bem mais forte Do que esses anos Como tecnocrata Que ele é descendente De um grupo De oradores de sonhos Ali que tem milênios E que o nome verdadeiro Da autoencarnação dele Como chamão É Folha do Antônio Olha que interessante Uma curiosidade Tu usaste ele como NPC Correto? Sim Ele nasceu NPC Nasceu como coronel Andrew Bates O Andrew Bates Desse jeito Metendo o dedo E escolhendo nome aleatório E Só um grupo de jogadores Que se envolveu com ele Ou foram mais jogadores? Excelente pergunta Depois dessa mesa Que aconteceu em 2001 Quando eu fui morar Em João Pessoa Na capital da Paraíba Em 2007 A gente começou a jogar E a gente começou Uma mesa de RPG Em 2007 Que ela dura até hoje Então A gente tem uma mesa Em 2007 Em 2021 A gente tem uma mesa Com 14 anos E nessa mesa De 14 anos Tem Uma caralhada De personagens De várias épocas Inclusive Porque a gente jogou Na Renascença A gente jogou No futuro Inclusive Quando foi em 2010 Mais ou menos A gente jogou Uma versão de Mago No ano de 2020 No ano de 2020 Tem umas coincidências Eu falo daqui a pouco Então assim Tem 14 anos De jogo E Andrew Aparece Nesse meio tempo Tanto é que no meu livro No livro que narra A história de Andrew O garoto que contava estrelas Eu cito O nome de um personagem De um jogador Que sempre esteve com a gente Que é Mirtila Gouveia O personagem dela É citado É referenciado no livro Porque Mirtila É a única pessoa Que esteve em todas as mesas A gente jogou Mesas temáticas A gente jogou A criação Da Cabalos do Pensamento Puro Que ela nasce De um grupo Que foi expulso Das vozes messiânicas Do antigo Puro Celestial A gente jogou No futuro A gente jogou Em 2020 Inclusive Quando a gente jogou Em 2020 Há 10 anos atrás Era o Apocalipse A gente estava vivendo O final do mundo A película Ela era rompida Os Nefani Finalmente conseguiam Trazer Os senhores das trevas De exterior Lá do raio que parta Para cá E a gente está vivendo Um momento Apocalipse Que Ironicamente Não deixa de ser O que a gente está vivendo Hoje Só no Brasil São 380 mil mortos Imagina no mundo Quantas pessoas Estão morrendo Então a gente É uma das coincidências É essa Que a gente Entre aspas Previu Uma catástrofe Mundial Quando a gente Jogou no futuro Também Uma outra coincidência É que a gente É Acho que No marco 20 anos Os filhos do Éter Conseguiram Aquela proeza Que eles queriam Há muito tempo Que era Rebatizar a tradição No livro Da segunda edição Acho que já fala Sobre isso E Ironicamente A gente Também previu isso A gente Já usava O nome de Sociedade do Éter Naquela época A gente apostou Que ia vingar Esse negócio De rebatizar A tradição E deu certo Então assim Essa mesa Na gente Perdura até hoje Tem um perfil De Instagram Pra ela Onde tem Deve ter Uns 100 personagens Ali Que a gente Guardava os personagens Diz qual é o perfil Pra o pessoal Depois dar uma olhada Fala aí É A gente A gente chama o nome Dessa mesa De O Plot Porque a gente A gente acha Que o Plot É uma divindade Alguma coisa do tipo Tipo um espírito santo Do narrador celestial Que é a entidade Que a gente acredita Então O nome do perfil É Arroba Instagram É O Underline Plot Seis Eu vou colocar aqui Seis do verbo dizer O Plot diz E lá tem Um em 100 personagens Todo o arco Que a gente fazia A gente guardava Os personagens A historinha Colocava Uma foto Geralmente Alguém famoso Bonito E descrevia A história Daquele personagem E deixava ali E a gente jogou Crônicas Em 5 mil Antes de Cristo A gente jogou Na Renascença Jogou Na fundação Da Tecnocracia Quando ela Deixa de ser Ordem da Razão E passa a ser Tecnocracia Na grande Exposição de Londres De 1500 Eu acho 1501 A gente jogou Vários Períodos Históricos Mas sempre Evitando Usar personagens Icônicos Porque quando os personagens Dos jogadores Evoluíram A tal ponto Eles tornavam-se NPCs E continuavam No cenário A gente não tem Recordação Só no arco Que a gente jogou Que era A fundação Do conselho Das tradições Que aí Não tinha como não Usar personagens Icônicos Mas fora essa Nós sempre fomos Os protagonistas Das nossas histórias Nossa Cara 14 anos Tanto é que O casamento De Mirtila Aconteceu No ano Que a gente Comemorou 12 anos De mesa Aí como Coincidiu a data A data não O mês Que a gente começou A jogar A gente disse Para todo mundo Vai ter uma festa Em comemoração Aos 12 anos Do plot Mirtila vai se casar Mas é só O pano de fundo O bacana mesmo É aquilo ali A festa Dos 12 anos De plot Que bacana A família dela Não gostou Mas não tem problema Bacana Legal Bom Eu já vou começar Agora a entrar Na questão do livro Porque você já falaste Umas duas ou três vezes Aí nas suas respostas Vamos começar A falar dele Já falaste Que ele nasceu De um conjunto De anotações Sobre o personagem Andrew Bates Que é o Folha do Outono Que já veio Fostes anotando Por vários e vários anos Extrapolou O teu caderninho Caderninho de anotações Foi preciso Tu arranjar Outras formas De ir registrando Inclusive Aplicando a metodologia Cronológica Para ficar mais compreensível O que aconteceu com ele E surgiu contos Só que ao mesmo tempo Que eu estava lendo Lá no teu projeto Ah galera Vale lembrar O livro O garoto Que contava estrelas Está em financiamento coletivo No Catarse Quem quiser dar uma olhada Vai lá Confere O que está colocado Na campanha de financiamento E se vocês quiserem Claro É a escolha do freguês Contribuam E ajudem Esse projeto A se tornar realidade Então Voltando agora Para a pergunta Como foi Esse teu trabalho De juntar Todo esse conjunto De informações Porque era um monte De observação Anotada Provavelmente Na correria Que quem está narrando Anota na correria Que não quer perder A linha de raciocínio Da cena Como foi tu reunir tudo isso E transformar Em contos Foi bem analógico Porque como eu tinha Anotado em papel Eu tive que Abrir espaço Onde eu morava E destacar as folhas E juntar elas no chão Colocar elas Numa ordem No chão No chão E posicionar no chão Depois de conferir Essa ordem Verificar essa ordem Aí a gente tinha Um novo caderno De improviso Junta as folhas Tudo de novo No grampeia Faz alguma coisa Aí daí pra frente Você Você usa A tecnologia Eu gosto muito Do switch Do Google Então eu comecei A usar O Google Docs Separado Por ponto E definir Esse ponto aqui Vai tratar sobre isso Esse sobre esse E depois que foi feito Esse 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 Digamos assim Esse caminho Aí foi só preencher Pegar o que era de papel E ir digitando Mas De lá pra cá Muita coisa Muita coisa Teve que ser alterada Porque Por exemplo No lançamento Desse livro Eu tinha duas opções Eu lançava ele Pelo História E ressaltar que Quem lança Por lá Não tem direito Autoral Você produz o material E o direito autoral É da Onyxper Então eu encaminhei Uma solicitação Para a Onyxper Para usar Alguns termos Licenciados Quando a gente olha Naquela página De De editores Artistas Sempre tem Mago Não sei o que São marcas Registradas Não sei o que Tem um quadrinho preto Cinza Metade da foto Então Eu acho que O meu livro Como ele fala Da história De uma pessoa Não fala Não foca na história Da Do conselho Ou da tecnocracia De uma pessoa Então assim O livro Ele tem Cinquenta e oito mil palavras São Cento e quarenta Páginas De a quadra Mas Só haviam Vinte referências Só haviam Vinte menções De termos Licenciados Ou seja Volta e meia Eu falava Eu colocava lá Iteração X Mas Eu não tive Autorização Não deixaram Então Como não deixaram Eu preferi Suprimir Tudo Aí eu suprimi Todos eles E Vou lançar O livro Com Como eu Como autor Com direito Autoral Com ISBN Com registro Catalográfico Biblioteca Nacional É o mínimo Que eu posso fazer Depois de cinquenta e oito mil palavras A turma lá Fazer questão Por vinte Eu fiquei muito puta E outra coisa Que eu tive Que eu tive Que cortar De vez mesmo É porque os livros Da White Wolf Eles tinham o costume De fazer Tipo uma fichinha Bota um rosto Aí bota a história E tal E nesse livro Vai ter um anexo Falando sobre Os personagens Que participam Na história De Folha E lá tinha Fotografias Fotografias De pessoas Que existem A gente Aqui Pelo menos aqui A gente tem esse costume Quando a gente vai Criar um personagem Ou a gente desenha Ou a gente usa Uma foto De um ator famoso Alguma coisa Nesse tipo E eu tive Cortar Isso Imagina Você ser Processado Por um ator De Hollywood Iam levar Até minhas calças Eu já tive Oportunidade De escrever Um conto E ele foi selecionado Para ser publicado Num livro Que o livro Se chamava Vampiro Um livro colaborativo Que vários outros autores Escreveram contos Sobre vampiros De qualquer tom Qualquer tom De vampiro Entrou O meu foi selecionado E tinha a ver Com um personagem De jogador Não era nem NPC Era de jogador E eu me vi Nesse mesmo dilema De ter que escrever Sem usar os termos Oficiais Da White Wolf Nossa Isso deu um trabalho Do cão Não pode falar isso Não pode falar Assado Eu te entendo Perfeitamente Eu imagino Como deve ter sido Decepcionante Ter que suprimir Coisas Que Não é só O gosto De estar escrevendo Mas é o carinho Pelo personagem Comenta aí Mas Isso daí Foi resolvido De uma maneira Bem cirúrgica Porque como É a história De um indivíduo Não é Esse indivíduo Tem contato Muito mais Com o mundo Adormecido Do que com o mundo Especto Então assim Ele Ele não Tem essa liberdade De De falar Da convenção De Eu pertenço Aos engenheiros Do UAC Ele falar isso Ele termina Com a camisa de força O pessoal A sociedade Adormecida Não vai encarar Muito bem Então Foi fácil Foi fácil Mas foi cirúrgico Trocar os nomes E Como a gente Fala Como a gente Percebe Muito Na nossa vida A gente Fala muito Com apelido Com sigla Então assim Tem passagens Que engenheiros No barco Vira É V E até Que uma cracia Adora uma sigla Quando a gente Fala Isso você pode Perceber mesmo Na sua profissão Na sua profissão Fala por apelido Fala por sigla Então assim Foi cirúrgico O trabalho Mas Deu pra Evitar Os termos Licenciados Deu pra Evitar Usar As imagens Das pessoas Aí Então Vai ser um livro Livre de processos Judiciais Eu espero Perfeito Show de bola Cara Agora eu vou Te perguntar Sobre uma Questão Que eu achei Super interessante Na descrição Lá da página Do Catarse Do Campanha De Financiamento Coletivo Você fala Que ao mesmo tempo Que é um romance Que é um livro No caso Que é também um jogo Como é que é Essa parte do jogo? É porque Quem Quem adquiriu o livro Pensando que é Um romance Vai acertar em partes Não é um romance Do nível Dos meus patronos Que é Machado de Assis E Stephen King Mas não deixa De ser um romance Bom ou ruim É mais um ponto De vista filosófico Mas é um romance Tanto é que eu lembro Que Stephen King Ele numa entrevista Dizia que Quando você Vai começar A escrever uma coisa Você tem que escrever Para você Se as pessoas Vão mostrar ou não Aí é problema Delas Primeiro você tem que Agradar a você Se você conseguir Ganhar dinheiro Agradando as pessoas Melhor Mas escreva Para você Aquilo ali Para mim Foi muito marcante Então assim Eu escrevi um livro Para mim É o resultado De anos De jogo De interpretação De anotação Então não deixa De ser um romance Ele tem 11 capítulos Tem o prólogo Que é uma Apresentação Do que você pode Esperar do livro Da Liliane Aí tem 9 pontos 9 capítulos E tem o epílogo Que é O desfecho parcial De tudo que aconteceu Eu gosto do termo Desfecho parcial Porque Na história Não existe Essa coisa de fim Aquele fim Descrito Que aparece no final Do fim Tende Isso não existe Uma história narrada É um recorte De um período histórico Então você tem uma linha Então você escolhe Falar sobre isso daqui Mas tem uma coisa antes E uma coisa depois Então É um livro De literatura Não deixa de ser É um livro De RPG Também Porque No final do livro Eu dedico Umas 20 páginas Em um anexo Falando Sobre os personagens Que participam Da história De Folha do Outono E lá tem Características Tem história De cada personagem Tem duas laudas De cada De cada Coadjuvante Digamos assim E lá tem Forma de interpretar Tem o estilo mágico De cada um O que é que carrega Como se fosse Uma ficha De RPG Eu só não botei Mecânica Porque A gente pode jogar Com o Storyteller Eu lembro que tem Uma conversão Para o Storytelling Não é uma conversão Do Joyce E eu tenho um amigo Alessandro Ele está lá na Irlanda Ele está trabalhando Numa conversão Para jogar No sistema Fate Jogar Mago Ascensão No sistema Fate E Mago Ascensão Também tem No GURPS Então assim O sistema É o de menos A estrutura Do personagem Já está lá Pronta É só adaptar Para o sistema Que você quiser Que você tem ali Eu acho Que tem Acho que se não me engano Tem 11 personagens Que fazem parte Da história de Folha Que estão lá Descritos Então assim Não deixa de ser Um livro de RPG Por essas razões Não deixa de ser Um filme Um livro de literatura Pelas razões Que eu expliquei antes Mas sobretudo É um livro Que eu fiz Para mim É uma história De Folha É interessante Que no texto Você deixa isso Bem claro No texto Do cartaz É um ciclo Que você Está Não necessariamente Botando um fim Mas é parcial É um fim parcial Pelo menos A missão Com ele Você está encerrando Ali naquele ponto Não quer dizer Que outras Surjam lá na frente Achei interessante Essa tua fala Lagaro Muito interlegal Mas me chamou Atenção Pode falar Não Fala aí Mas o que me chamou Atenção agora Na tua descrição Dos personagens No final Me lembrou muito Os famosos livros By Night Que eles fazem Toda a descrição Do cenário Da cidade E no final Eles disponibilizam O background Do personagem As motivações O conceito E as estatísticas Tu chega a colocar Estatísticas De personagem Não Só descritivo Porque se eu For usar estatística Aí eu vou Tender para um sistema E não é a proposta Mas por exemplo Quando Quando eu descrevo Um personagem Vamos dizer Fulano e tal Beltrano Digamos Beltrano Ele tem um estilo Místico Ele é treinado Em magias Relacionadas A mente A entropia Ele possui Um artefato Mágico Então assim Isso já é suficiente Quando você fala Que fulano Domina A arte Da matéria Aí você já tem A ideia de um mestre Algo do tipo Então assim A descrição É suficiente Apesar de que Eu queria muito Colocar imagens Imagens Para Para caracterizar Os personagens Já que eu não sei desenhar É Ajuda bastante Ajuda bastante Por exemplo Eu sou encantado Com o Natal E o Natal Era uma das referências Visuais Que eu ia usar Bacana É Assim O teu trabalho Já está fechado Mas fica assim A dica Para futuros trabalhos Não sei se é o caso Também Você pode até comentar Isso aqui A gente Eu Mais três narradores A Anistra O Edmir E o Frederico Que a gente chama de Nemesis A gente faz parte De um projeto Chamado Comunidade Belém Noturna Que é um projeto De narração Compartilhada De narradores De vampiro à máscara Aqui na cidade de Belém No cenário de Belém E deu vontade De a gente Ter personagens Que são Bastante característicos Que chamam a atenção De ter A ilustração deles E aí a gente procurou Artistas E eles fizeram propostas Que cabem Não são salgados Ficaram dentro Do nosso orçamento A gente fez rateio E a gente está conseguindo Viabilizar a ilustração E a galera Que joga Está adorando As ilustrações Que realmente Realça O que a gente está Botando na cabeça De um determinado personagem Mas diga aí Como é que foi Esse lance De Não foi possível Mas como você Idealizou Ou não Essa questão De colocar ilustrações No livro Já que acabou Não colocando Bom As ilustrações Que eu gostaria De ter colocado Eram as ilustrações Pelo menos Aquele 3x4 De cada personagem Que tem nos livros By Night Que você referenciou E eu abro um parênteses Para dizer que Se eu gostar Do traço Desse rapaz Que está fazendo De desenhos A gente coloca Ele no livro Porque eu tenho Eu tenho até dezembro Para entregar Aos apoiadores Que legal Então Tem tempo O livro está 100% Escrito E revisado Foi revisado Por Alana de Lene Que é Uma pessoa Muito talentosa Na língua portuguesa Mas O livro Ele de largada Já tem uma ilustração Que é O mapa Do Demedne De Ander De Folha Folha Ele tem um Demedne Inclusive Um Demedne Grande Que é Que é Uma parte central Da história dele Como eu falei A história O livro É a história dele Então O Demedne É parte disso Parte da Da Das conquistas dele E eu Já adiantando Um spoiler Que eu não posso Deixar de dizer É que a engraçada É que você percebe A A questão Da evolução Dele no Demedne Na própria descrição Do antecedente Fala que Você tem um Demedne Na garantia Que você mande lá Você pode ter um Demedne De ver correndo Os bichos lá Os bichos querendo Comer vocês Mas você percebe A evolução Dele No Domínio Digamos assim No controle Do Demedne Então Essa vai ser A nossa ilustração Maior Inclusive Ela é parte Da terceira recompensa Você compra Ganha o nome Na lista Ganha o livro E ganha O mapa 80% De refúgio seguro Inclusive Eu não sei Se dá Para tirar Aqui Eu tenho Esse mapa Aqui Fica de frente Para a mesa Onde eu costumo Trabalhar Escrever Que foi o primeiro Que eu fiz Né E foi feito Pela talentosa Nayar de Caparela Olha que bacana Que legal Muito legal Fica de inspiração Para ti na parede Estar olhando O tempo todo Para ele Pois é Então Ele fica aqui Então O Demedne É uma parte Bem 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 central Na história dele Ó A Felícia Aqui está elogiando Mapa lindo Diga-se de passagem Também gostei Felícia É Ele já está pronto Para ficar Dessa maneira Mesmo Não tem nada A retocar O engraçado É que Quando eu mostrei O mapa Para Nayar Parecia um desenho De De alfabetização De primeira série Né Porque Como eu falei Eu não sei desenhar Porra nenhuma O desenho Era horrível No início Eu guardei Aqui O papel Mas era horrível E quando Nayar De mim Entrega O mapa Pronto Né Eu fiquei Sem dormir Eu só consegui Dormir Quando eu imprimi E coloquei Essa moldura Bonita Né Gastei uma nota Para deixar Para deixar ele Aqui No escritório Porque Nayar Ela é um artista Que tem uma característica Que algumas pessoas Têm Que ela tem Uma sensibilidade Muito apurada Então Ela entendeu O que eu quis Expressar Com aquele Rascunho safado Que eu apresentei Para ela Então Ela chegou Exatamente Onde Precisava Chegar Show Show Eu depois te passo O contato Do pessoal Que faz ilustração É o pessoal Da MEPL Eu te passo O contato deles Aí tu podes Trocar uma ideia Com eles E ver se Atende a tua necessidade Eu acho que vai ficar Muito legal Eu trabalho Pelo menos Um Um Três por quatro De cada De cada personagem Para o pessoal Já que eu não posso Já que eu não posso Usar As fotos As fotos De De pessoas Como Nathalie Dormer Como Kurt Hustle Amanda Seinfeld Basel Washington Mila Mila Punes Não posso usar As fotos As pessoas Mas Mas assim A ideia É o biotipo Dessas pessoas Então se eles Conseguirem pegar Isso Ficar bacana Show Bom Frank Infelizmente A gente está chegando Ao final da entrevista E eu queria deixar Essa última parte Para você Para você mandar O recado Que você quiser Para quem estiver Assistindo a gente E também Falar um pouco Da campanha De financiamento coletivo Para Atrair a atenção Da galera E ajudar Esse livro A se tornar realidade O espaço é seu Manda lá Olha Eu 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 agradeço A você Certo Pela oportunidade De a gente estar aqui De a gente estar aqui Conversando Agradeço Também A cada um Que esteve aqui Participando Falando Mesmo que eu não Lembre de imediato Das pessoas Eu agradeço Por todo esse tempo Essas pessoas Terem lembrado Lembrado do trabalho Laílson Maurício Agradeço Também A Alana De Lene Que fez um trabalho Muito bacana Na revisão Inclusive Ela consertou Algumas incoerências Que remaneceram Agradeço A Maiade Também Por ter Transcendido Aquele rascunho Safado Que transformado Esse mapa Aqui Agradeço Também A pandemia Porque sem ela Não teria Vido tanto tempo Para concluir Esse ciclo E sobre o livro Eu só tenho a dizer Que eu espero Que gostem Porque eu gostei De cada linha Porque quando eu comecei Quando eu comecei A reunir as informações Ali por 2005 Mais ou menos Eu percebi Que muita coisa Que estava escrita Eu estava vivenciando Aquelas coisas Através de uma metáfora Uma ironia Do destino Então Uma boa parte Do livro É uma forma Alegórica De falar Sobre minha vida Então minha vida Está contada De maneira alegórica De maneira metafórica Nesse livro Nesse livro A começar pelo título O garoto que contava estrelas Porque eu descobri Esse ano Que eu não tenho ansiedade Mas eu sempre tive Então a minha ansiedade Com 10 anos Eu tratava dessa maneira Eu subia no telhado Levava um travesseiro Estava na cabeça E ficava olhando Para o céu No túnel Então O garoto que contava estrelas O entrelaçamento Entre minha vida E o personagem Já começa Daí Já começa A partir do título Então Quem jogou Com folha Quem participou De alguma Pronto Com folha Vai lá Dá um Dá um apoio Tem uma recompensa Que é um apoio simbólico Que para mim Tem o mesmo peso Que todos os outros Porque Como eu disse no vídeo Esse negócio de sonho Não tem preço Então eu coloquei lá O valor Que é o valor necessário É a conta do galeto Como a gente fala aqui Na parada É a conta do galeto É o dinheiro Para pagar A conta Do projeto Da editora Pagar o percentual Lá do Catarse Quando a gente faz Essa campanha de financiamento Fica lá No percentual Com eles Então assim Vai ser a conta Do galeto E se faltar O tipo do bolso Mas Sonho Ele não tem preço Sonho Ele tem valor Que é bem diferente Então O projeto Está lá aberto Eu espero Ver vocês lá É isso aí Esse foi o Franklin Folha do Outono Sendo entrevistado Aqui no canal Do Rodrigo Agabasti Muito obrigado Franklin Por estar aqui Com a gente Compartilhando Tuas vivências Explicações Sobre todo O seu histórico Em torno Dos grupos De tradução A gente Que fica por trás Só acompanhando O que vocês fizeram Não sabe nem metade Do que vocês vivenciaram Então é sempre bom Estar escutando Esses relatos Também escutando Os relatos Em torno Do personagem Andrew Bates E a origem dele E naturalmente Como advogado A gente tem essa coisa De fazer sustentação Oral Principalmente No Tribunal de Justiça E eu não ficava nervoso Lá Lá eu não fico nervoso Mas aqui eu estava Um pouco na mão Mas aí a gente Foi conversando E deu tudo certo É isso aí Galera Galera Não esqueçam Se vocês gostam Do Folha do Outono Entre lá Na campanha De financiamento coletivo Só escrever O garoto Que contava estrelas Lá no Catarse Contribuam Toda ajuda É sempre muito bem-vinda Para fazer esse livro Se tornar realidade Sendo assim Peço para que o Franklin Junto comigo Diga tchau para a galera Falou pessoal Até a próxima Tchau pessoal Tchau